Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, abramos nossos corações, suplicando esta graça a Deus, para que ao proclamar a palavra, nossa tarefa diária, ela nos interpele. E nós, acolhendo a palavra de Deus, possamos nos transformar, porque a força da fé é, pois, uma experiência de profunda transformação e de qualificação da nossa vida. Quando, meu irmão, minha irmã, os fariseus se dirigem a Jesus, revelam a nós uma advertência acerca do risco que sempre corremos de nos assentarmos sobre o superficial e sobre o que é externo e aparente, perdendo a força da nossa comunhão com o bem e com a verdade. É preciso procurar o que conta, e não é fácil, para isso é preciso ter sabedoria. Exige atenção e esforço espiritual pela escuta da palavra e pela oração diária. Thomas Merton, um monge, por isso, comenta dizendo, Minha esperança está no que os olhos nunca viram. Portanto, não me deixes dizer e confiar nas recompensas visíveis. E afirma, minha esperança está naquilo que o coração não pode sentir. Portanto, não podemos permitir de confiar nos nossos sentimentos, nos sentimentos dos nossos corações, que muitas vezes nos levam na direção que está na contramão do bem e do amor. Por isso, como ele diz, Minha esperança está naquilo em que a mão do homem jamais tocou. Não vamos permitir, portanto, confiar no que cada um de nós pode segurar entre os dedos. A morte há de abrir-nos a mão e a vã esperança escapará. Deixa que a minha confiança se apoie, devemos cada um de nós dizer, na misericórdia de nosso Deus, e não em nós mesmos. Deixemos-nos colocar na esperança que é o amor de Deus, não na fortaleza ou na saúde ou na habilidade ou nos recursos humanos. Se confiamos em Deus, tudo mais se tornará para nós, fortaleza, saúde e apoio. Tudo nos conduzirá ao céu. E se não confiarmos nele, tudo concorrerá para a nossa destruição. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse, Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Amado irmão, amada irmã, os fariseus mostram o seu estreitamento. Mostram de fato o que para eles contam. E começaram a discutir por isso com Jesus, pedindo a Jesus um sinal do céu, para pô-lo à prova. A Deus não colocamos a prova. Deus merece nossa incondicional confiança. Por isso Jesus, dando um suspiro profundo, disse, Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. O sinal está dado, é a presença amorosa dele, não percebida. Exatamente porque para ser percebida, precisa de construir uma interioridade, ter um olhar diferente. E muitas vezes nós nos deixamos dominar, seduzir, por aquilo que de fato não é essencial e não conta, e não nos tornamos merecedores e destinatários do sinal que ele nos dá, que é a força de sua presença. Por isso o Senhor dali entra na barca, vai para outro lugar, e eles ficam sem o sinal que pediam. Ficam sem o sinal que pediam, exatamente pelo fechamento dos seus corações. São Bernardo, então, quero aqui compartilhar, nos faz uma indicação importante. Trabalhemos, então, pelo alimento que não se perde. Trabalhemos na obra de nossa salvação. Trabalhemos na vinha do Senhor para merecermos receber o salário de cada dia. Trabalhemos na sabedoria. Todos nós a buscamos, todos nós a desejamos, para que a nossa vida seja conduzida na direção certa. É preciso procurar a sabedoria. E para isso, é preciso abrir o coração aceitando o convite. Convertei-vos. Convertei-vos. Vamos pedir a graça da sabedoria para que nós possamos ser dignos e capazes de perceber os sinais que Deus nos dá, não nos fechando. Unidos a Mãe Maria, que percebe a força da presença de Deus e diz o seu sim, supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, com alegria e muita esperança, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor.